Olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é Renato Santana E aí galera, estou passando aqui para dar uma dica para vocês Para vocês ficarem atentos com as questões de hidráulica elétrica E também não correr risco de acidente na obra Acidente que a gente fala até com a gente mesmo, ou seja Um entupimento, um quebra-quebra durante a obra Um acidente, olha só o que eu fiz, o que foi feito na verdade Vocês estão vendo aqui a ideia de proteger tanta tubulação da hidráulica Ali tem ralo e tem vaso, e ali tem o cano do esgoto, da pia A gente colocou uma barrinha de ferro para não quebrar no começo E foi colocado uma sacolinha plástica e também uma liga, aqueles elastiquinhos Assim mantém o cano no esquadro quando foi concretado E não corre risco, uma sacolinha, uma garrafinha aqui Para proteger o ferro E olha só onde está o outro lado aqui também Olha, desses aqui, tudo alinhadinho A gente vai estar impermeabilizando Depois, aqui é uma lavanderia pessoal, já tem o rebaixo Não afoga o aço, não é feito depois o contrapiso A gente está sempre para cima, o aço sempre para cima E olha só o alinhamento, perfeito Assim a gente vai embora a fluir Então o encanamento está tampado, está protegido Olha, aqui é um dreno que vai subir dentro da parede do ar condicionado Aqui já foi feita também a tubulação Exatamente de onde vai ser a parte do quadro de energia Já está passando a tubulação Aqui tem uma parede que vai seguir nesse alinhamento aqui Olha, acompanha a gente aí Eu tenho bastante informação para vocês nessa obra Se vocês aí gostaram da dica Para vocês não correr risco De não deixar para não entupir É isso daí, é uma sacolinha, um elastiquinho E quando a gente concretou, colocamos uma barra de ferro Amarrada e depois a gente vem e corta Na lateral Para passar o steel Então o steel ele vai passar certinho aqui, olha Cabe certinho, já foi tudo compatibilizado E organizado Por mim Na questão aí da consultoria Quando a gente fez com o pedreiro Valeu pessoal Uma dica aí Se vocês gostaram Compartilhe nosso canal E deixe um like aí E faça seus comentários Um abraço Tchau na veia